Olá, bom dia. O presidente da Argentina, Maurício Macri, está em Brasília. Ele foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. A repórter Luciana Colares de Holanda acompanhou e traz as informações sobre essa visita do presidente argentino. Oi, Luciana. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro está reunido neste momento com o presidente argentino Maurício Macri. Como você pode ver nessas imagens, Maurício Macri chegou pontualmente às 10h30 aqui no Palácio do Planalto. Ele subiu a rampa e foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. Os dois posaram para fotos, cumprimentaram os ministros que também estão aqui e subiram para uma reunião fechada. Agora, às 11h30, eles seguem para uma outra reunião, desta vez ampliada, que acontece aqui atrás de mim, na Sala Suprema. Essa reunião conta com a participação também de integrantes dos dois governos. Ao meio dia e meia, o presidente Jair Bolsonaro oferece um almoço ao presidente argentino Maurício Macri no Palácio do Itamaraty. A situação da Venezuela, o Mercosul, o combate ao crime organizado e o monitoramento de fronteiras, já que os dois países são vizinhos, devem estar presentes na pauta desse encontro. A gente fica por aqui e volta a qualquer momento com novas informações para você. Não saia daí, Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações ao vivo. E olha, Brasil e Argentina são parceiros históricos. A agenda de cooperação envolve diferentes áreas, como economia e política. Esses laços devem ser reforçados com essa visita do presidente da Argentina ao Brasil. Brasil e Argentina, rivais no futebol. Mas muito próximos em outras áreas. O setor automotivo é um exemplo. As linhas de produção entre os dois países são complementares. Só para ter uma ideia, 70% dos veículos produzidos no Brasil são exportados para a Argentina. E nessa pauta comercial, as trocas são diversificadas. Diversidade que é impulsionada por números. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil no mundo, depois de China e Estados Unidos. Em 2018, este comércio movimentou mais de 26 bilhões de dólares, com saldo positivo de quase 4 bilhões de dólares para o Brasil. As vendas brasileiras também incluem calçados, papel, minérios e soja. E as importações da Argentina abrangem ainda plásticos, derivados de petróleo, trigo e vinho. Se o comércio vai bem, a história aproxima cada vez mais as duas nações no campo político. Vizinhos na América do Sul, Brasil e Argentina são sócios fundadores do Mercosul, além de fazerem parte do G20, grupo das maiores economias do mundo. Em 2017, por exemplo, a economia portenha movimentou mais de 637 bilhões de dólares. E em 2018, viu a população crescer a uma taxa de quase 1% ao ano, ultrapassando 44 milhões de milhões e meio de habitantes. Parceria que ganha novo impulso com a visita do presidente argentino ao Brasil. Maurício Macri é o primeiro chefe de Estado estrangeiro a fazer uma visita oficial ao país depois da posse do presidente Jair Bolsonaro. E a NBR vai transmitir ao vivo a declaração à imprensa do presidente Jair Bolsonaro e do presidente da Argentina, Maurício Macri. Todos os detalhes sobre esse assunto você encontra também nas nossas redes sociais. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR, a TV do Governo Federal.